Salve meus filhos do canal Láudio RP, mais um vídeo pra vocês e o vídeo hoje relacionado ao bochecha. É o seguinte, na semana passada trouxe pra vocês aqui um vídeo, né, onde o DRKZ, um do CEO lá da Cidade Alta, falando sobre o bochecha no Cidade Alta. Ele respondeu, se o bochecha quiser jogar lá, resenhar, ele estaria liberado aí tranquilamente. Foi o que aconteceu então esse final de semana. Na sexta-feira o bochecha foi fazer uma visita lá na Cidade Alta. E vamos conferir então como foi a primeira vez do bochecha aí no Cidade Alta, né. Pelo menos acreditei que foi a primeira vez, caso não foi, só comentar aí que eu conserto o título, beleza? Mas antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha aí pros seus amigos, que vocês vão ver só, que esse vídeo tá muito top. Principalmente aí, os fãs aí, né, rapaz do bochecha, do Demon Eye, que vai curtir bastante. Tá, vamos, chat, seguinte, eu vou adiantar aqui. Vou entrar de polícia, tá? Vou entrar de polícia. Vamos ver como que funciona, que eu nunca, mano, faz tempo pra caralho. E é isso. Tá de onde você pisa, mano? Fechou? Calma aí. Eu não vou entrar como Big Joe, tá? Eu não vou entrar como Big Joe, vou fazer um personagem novo. Tá bom? Vou fazer um personagem totalmente novo. Aí a gente vai criar o personagem, a gente vai criar nome, fazer tudo direitinho, mano. Leitão Lapada não, mas eu tô falando, é um bagulho novo, bagulho novo. Deixa eu ver como que entra aqui. Ih, caralho. Meio metro nesse bicho. Seria, 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 só pra constar geral pode chegar, é. Seria, 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 só não vem achando que essa p*** é GTA. Seria, 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 só pra constar geral pode chegar. E aqui agora? Como que nós resolvemos isso aqui? Criar um novo? Criar um novo? Esse boneco feio da peste calmou, vamos ver. Tem que ver um parentesco. Olha o parentesco do Paulo Plin aqui, ó. Eita. Olha, o gordão, o gordão aí, ó. Calmou, vamos ver qual que a gente coloca, mano. Mano, vocês querem que eu faça um personagem feio ou um personagem suave? Fala pra mim. Um personagem feio, escaralhadão ou um personagem mais de boa, mano? Um personagem, porra, que vai pôr, vai empurr... Sei lá, porque policial pra mim, ele tem que, porra, empurr medo, né? Tem que ter uma cara de mal, uma cara de putão. O que vocês acham? Suave? Fechou, então. Mano, eu, mano, vou fazer um personagem moreninho, tá bom? Eu nunca fiz um personagem moreninho. Vou fazer um personagem moreninho. Cara de malvadão. Porra, aquele cara puto. E onde chegar, ele vai dizer, caralho, esse aí é puto. Ah, não, tem o nome, né? O nome, mano. Pablo Escobar, mas aí fica foda, mano. Botar o nome do maior do mundo é foda. Caralho. Geraldo com o Jota, sim. Geraldo Demonike? Geraldo Demonike. Vou botar Demonike. Demonike mesmo, foda-se. Vambora. Agora vamos fazer o personagem aqui. Tá de boa, sim? Bora lá? Afinal, não poderá voltar. Vambora, vambora. Caralho, 40, 24. Eita. Caralho, ficou zica, hein? Caralho, chat. Eu curti, mano. Não sei vocês. Ficou da hora, viada. Papo reto. O personagem não ficou... Ele marolou muito agora. Esse personagem aqui ficou... Como é, amigo meu? Só trocar essa roupa, mano. Como que eu abro a mochila aqui, mano? Como que eu abro a mochila, mano? Ainda não... Eu tô perdidinho. Então, aqui no Tab é pra ver os bagulho que tá equipado. Onde que eu vejo? Ih. Ih, cara. Eita. Geraldo Demonike. Passaporte 4, 24. É, cheguei aqui. Só tenho... Caralho, eu tenho 5 mil conto, mano. Vou usar. Opa! Ele mesmo? Existe geral. P... P9Z, Juzzi. Da hora, da hora. No avatar. Atenção. Desde fechar o cartão, consigo fechar o cartão. Boa. Onde que eu nasço aqui, mano? Mano, essa roupa... Eu só achei essa roupa tia, tio, viado. Ih, caralho. Cheguei, viu? Já chego logo puto, menino. Já tiro logo a roupa. Ai. Tome, sem roupa. Eita, negão da... Deve ter uma lápada, uma pomba. Opa, já tem um carrinho aqui. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Não vai fazer essa boa pra mim, não. Não vai. Tá de sacanagem. Ha! Mentira, mentira, mentira. E o pai já chegou motorizado. Opa. Já deu pra ver que o... O cinto é no X. O cinto é no X. Deixa eu ver se eu tô de cinto. Não, eu não tô de cinto. Enquanto fica verdinho, tá de cinto. Caralho, já chegamos de Land Rover. Caralho, é voquizada. Ai, bebê. Calma, calma, calma. Que Geraldão chegou, viu? Fique de boa. Respeita a história do Geraldo. Então, vocês viram. O Buchecha não chegou aí no Cidade Alta como o Big Joe, né? Mas sim aí como o Geraldo, né? Que é outro personagem dele. Que ele utiliza, inclusive, no complexo também. Que é aí policial. E, rapaziada, no Cidade Alta não foi diferente. O Buchecha já chegou com aquela moral lá, sendo policial também. Confere isso aí, então, o Geraldo com o Jota aí, policial do Cidade Alta. Ó. Aí é só você ir colocando, tá? Você manja colocar, né? Isso é o que eu mais sei, meu querido. Isso aí eu manjo, tá? E não tem esse papo, né? Que colocar com carinho. Qual foi, Geraldo? Visão, visão, meu amigo. Como você tá? Você tá duro, é homem? Duro, preparado e querendo. Cheio de tatuagem, já tá duro como, rapaz? Ah, mano, pera uma... Isso aqui é o filho lá na prisão, mano. Esse amigo aí, pelo que eu conheço, ele já tem um histórico bom de polícia, viu? Pode puxar aqueles... Ele manja. Irmão, no dia que você souber o que significa QTRA, você fala comigo. Fiquei sabendo que ele tem pano pra caralho do BRKK, né? Mano, ele tem algum checho, Geraldo. Esse tem, esse tem, esse tem. 3M no Insta é foda, né, Geraldo? Vai tomar no cu, patrão. Tomar no cu, rapazinho. É isso aí, é isso aí. Ó, ó. Aham, tô vendo aqui. Isso aí, você vai colocar uma mão primeiro, dá ok e depois você vai escolher outra mão pra combinar com a sua roupa. Calma aí, camiseta? Calma aí. Calma aí, camiseta, não tô achando. Coloca uma primeiro, dá ok e depois você coloca as outras. Repete de novo, tem aí camiseta? Não, mão. Mão. Primeiro você coloca qualquer mão, isso. Só pra tirar o rasgado. Aí você vai dar ok, vai apertar em cima da mãozinha, depois você vai escolher outras. Tá mudando? Não, não. Porque você não deu ok. Bota a setinha pro lado, pra direita. Bota a setinha pro lado, pra direita. Isso. Não, aí você dá ok agora. Colocou a setinha pro lado, dá ok. Você vai apertar dentro da mãozinha. Ou fora. Apertei fora. E agora? Apertei fora aqui. Isso. Aí, boa. Levanta a mão aí pra ver. Boa. Show de bola. Aí eu mandei a máscara pra você também. Aí eu, se você quiser, sei lá, como você tem um plano aí, se quiser usar também. Eu vi que o Leleu ali, os meninos, ele é bagunceiro. Não, é o que eu tento colocar ordem nessas p******. Os dois. Esse aqui é o RAM, é o S10, é o carro não? Aí pra guardar, você volta lá de novo. Só um minutinho. Aí você vai achar onde tá a caminhonete lá, apertar e guardar. Tá, guardar, mas... Eu não consigo guardar a casa de outra pessoa não, né? Não, somente o seu. Opa, perfeitamente. Tá, hora legal. Calma aí, tio. Tá, mano, o que é você? Tá pulando a rádio errada aí, filho. Gostaria. Tem mais alguns, eu acho que tá... Eu já senti até o chamado dos caras, viu? Beleza. Pede uma formação pra mim na base aí, Storm. Tava finalizando os procedimentos aqui, não tá só cair. Beleza. Eu vou esperar acabar, então, pra gente fazer uma formação. Olha só. O... Geraldo ali é representante de vocês, tá? Positivo. Vocês conhecem ele? Aham. Tem. Eu conheci, eu trouxe ele pra cá. Ele vai conversar com vocês e depois que eu dou um aviso, a gente recebeu o relato de dois policiais agora, acho que uns 10, 15 minutos atrás, que vocês estavam com desrespeito e hierárquico, indo pra código 5, dando tiro pra todo lado, batendo a viatura da gota, zaralhando e levando o barato na zoeira. Os dois soldados relataram ali, falaram que não gostaram da atitude de vocês e que literalmente vocês estão pelo zaralho. Então a gente tá dando esse aviso em vocês aí. Não sei se ele, se o Geraldo vai falar alguma coisa ali, mas já orienta eles aí, Geraldo. Quem tá dando tiro aqui dentro da WP? 37 ou o quê? Policito uma formação. Pela de 5 aí, rapaziada. Que tal, escutei? Estão achando que a gente tá brincando de ser polícia, cara? Negativo, senhor. Negativo, senhor. Vocês acham que aqui é lugarzinho de vagabundo ficar querendo brincar de ser polícia? Negativo, senhor. Qual o nosso propósito aqui? Matar bandido. Proteger as vidas. Classificar a cidade. E por que vocês não estão fazendo isso? Acabem de matar um monte. Tamo fazendo, hein, senhor. Então acabamos de ver aí como foi a primeira vez do Buchecho na Cidade Alta. Deu muita risada aqui, né? O Buchecho chegou ali meio perdido e tal. Deu pra ver realmente ali que ele não sabia como funcionavam as coisas. Mas rapidamente ali ele pegou a manha e já chegou com moral, hein? Primeiramente ali motorizado, né? O carro esperando ali na porta do aeroporto e tal. Então deu uma fortalecida no Buchecho. Outra coisa também já chegou aí entrando na polícia, né? Inclusive tem amigos dele já na polícia. O PV Frank sempre entra lá se policial. O BRKK também que é amigo do Buchecho, né? Então deu aquela fortalecida bastante aí no Buchecho, né? Pelo que eu vi também, entre outras pessoas também aí da Nemonike, beleza? Então foi tipo o Buchecho, mas a galera da Nemonike dá uma jogada lá na Cidade Alta. Vê como funciona. Inclusive, se eu não me engano, até a Kelly, meus amigos, foi jogar lá, né? Aquele que tá atualmente, pra quem não sabe, está aí banido aí do complexo, né? Mas muita gente perguntando aí, ah, será que o Buchecho então vai pra Cidade Alta, a Nemonike vai pra Cidade Alta? Bem, o Buchecho respondeu na semana retrasada, né? Que ele não. Ele vai continuar no complexo porque na fase mais difícil, quem abriu as portas pra ele foi o complexo. Mas que ele poderia ir lá na Cidade Alta sim, dar uma jogada, dar uma resenhada. Então na minha opinião, mesmo depois do episódio que aconteceu essa semana aí, entre a Guerra Lá e que vocês estão ligados, né? Eu acredito que sim, o Buchecho continua no complexo, beleza? Na minha opinião, não tem um porquê mudar aí do complexo atualmente. Quem sabe mais pra frente no futuro. Até porque o futuro ninguém sabe, né? Mas atualmente, na minha opinião, o complexo continua sendo a melhor casa ainda aí pra Nemonike. Claro, pô, Cidade Alta também é outra cidade de alto nível, sensacional. Mas eu falo aí no atual momento. Como o Buchecho já falou, né? O complexo, poxa, vai dar aquela fortalecida demais pra ele, pra Nemonike. Então, pô, não tem um porquê, né, rapaziada? Inclusive, atualmente, sua nova favela, né? Que era, no caso aí, da Tropa do Sapo. Então, tá sensacional. Se juntou também com o P.V. Franco. P.V. Franco agora é o 0-2 da Nemonike. Então, pô, não tem um porquê, pô. E em questão de divergências, acontecem algumas coisinhas. Pô, toda cidade vai acontecer, pô, tá ligado? Toda cidade vai acontecer. Nenhuma cidade está impune em relação a isso, beleza? Mas, velho, sensacional demais. Curti demais a resenha do Buchecho na Cidade Alta. Espero que ele jogue mais vezes lá, né, pra resenhar. Mas é isso, beleza? Comentei pra vocês. Fica um Deus. Lode, repitamos junto, é nóis. Até a próxima. Fui. Fui.